Tô achando que é, hein? Ela vai voltar, ela vai voltar. Ih, adeus, Link. Morri! Falou! Ah, vem cá, deixa eu matar alguém! Pelo, a carroça, Pelo! Ah, eu fui tentar matar alguém, morri. Tudo bem. Bora, bora matar o Fernando, bora matar o Fernando. What? Por que que Cass existe? Fala pra nós, gente. Fala pra nós, por que que Cass existe? Bom, gente, o vídeo de hoje tem o tema de campeões do abismo. É uma sugestão do Gu, que é um membro do canal, um inscrito lendário. Ele sugeriu isso, achei legal. Tô trazendo, véi. E dá pra saber que é um vídeo temático, porque eu nunca jogarei de Raul na minha vida. Cuidado, Pelo. Uuuuh! Nossa senhora, eu quase fui pro abismo ali, véi. Otário! Nossa senhora, que jogada. Uhuuu! Ah, Link, tu robô meu triple, véi. Ah! É o Mirekuzu! Parapa! Parapa! Solei? Solei dois? Ah, onde é que o cara tá que presa em de cura, meu caralho? O cara é o guarda de trânsito, fica multando os outros. Não, 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 não. Ah, o Genos, velho. Quando a pessoa tá com muita baixa vida, eu não consigo acertar tiro, velho. Pelo amor de Deus. Tudo isso de que eu treino uma bosta, velho. Tem rio, tem rio, tem rio, tem rio. Agora tem rio, velho. Não tem rio, só tem lagoa, né, mano? Essa foi boa, hein? Obrigado. Sasa-gui-oh, sasa-gui-oh. Chin-zo, sasa-gui-oh. É o seguinte, quem me matar é gay. Nossa, P.O. Valeu, velho. 3x3, hein, galera. Perde ou ganha? Raulminhado, raulminhado. É, galera. Só aqui no canal do P.O. Jogada assim, boa. E os drogas morrendo. Eu vou pra onde, mano? Pra esquerda? Ninguém tá me vendo aqui. Ninguém tá me vendo. Eba, eu me matei. Ninguém tá me vendo aqui. Calma, calma. Não. A Inge. Ah, ela morrendo, ela morrendo, ela morrendo. Uh, solei! Nossa, o cara é muito profissional, né, velho? P.O. A F.K. na base. Provavelmente não vão ver no vídeo original, porque o P.O. vai cortar. Mas aí está a pergunta. Esse é o ídolo de vocês? Esquerda passando... Ó, tem a Maeve aqui, ó. A Maeve aqui, velho. Tá, matei a Maeve. A Maeve era inscrita, né? Então eu matei a Maeve enquanto ela mandava mensagem pra mim. Tô sentindo muito triste. Trata os seus inscritos, tu mata eles. É, rapaz. Se liguei na melhor ult do universo. Nossa, salve, salve, família. Caraca, cara, aceitou mesmo, velho. E eu morri. Ah. Matem alguém ou fica o base. Ô, Link, vai matar ninguém não, Link? Vai matar ninguém não, Link? Não. Vai matar ninguém não? Mata alguém, hein? Tem o cara de assassino agora? É o Peu, mano. É o Impostor, é ele. É o Link, é o Link. É o Link. Tá metendo louco, tá metendo louco. Link me acusou do nada, mano. Nada, mano. Ih, morreu! Não! 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 Eu matei, eu matei ela e ela me matou. O Beric morreu não fazia, mano. O Beric tá falecendo aqui, hein, mano. Tá fazendo o que? Peu, exatamente. Tava vendo vocês duas que morreram, mano. Eu estava analisando o corpo pra saber quem foi que matou. Quem é o Impostor. A pessoa que não conhece a Munguioza vai ficar, tipo, o que ele está falando? O cara é maluco. Mano, é bem difícil ninguém conhecer a Munguioza. Jogada ousada, hein. Jogada ousada, hein. Eu tô ficando com ódio desse barulho. Eu sei como tirar esse barulho. Pera aí, eu sei como tirar esse barulho. Ela vai mutar o Caramel. Ok. Paz! Finalmente, paz! Tem o Androx atrás, tá? O Caramel. Ai! Caramel não... Errou, otária! Ó, Scott, mano. Desculpa, gente. Vocês ainda vão jogar? Voltei do meu enterro agora. Tá todo mundo aqui, menos o Scott. Que falou que ia dormir 5 minutos e tá dormindo há 4 horas, velho. Agora ele acordou. Alô. E aí, Scott? Foi bom a cochilo, velho? Ô, esse cochilo de 5 minutos foi demorado, né, mano? Eu nunca mais tiro o cochilo na minha vida, velho. Eu coloquei temporizador, só que aí quando eu acordei, tava negativo 2 horas e meia, entendeu? Lembra que eu configurei o meu teclado pra toda vez que alguém mentir tocar uma música aí do Guns N' Roses? Ó, vou contar uma mentira, hein. Vou contar uma mentira, hein. O canal do Pearl é bom, velho. Não, filha da p***. Qual foi? Se falar mal do canal do Pearl, vai sair na mão de comigo, velho. Galinha de macumba expulgendo... Nossa Senhora! Vai, vai, vou com o Pearl, vou com o Pearl, vou com o Pearl, vou com o Pearl. O Pearl é a droxos do mundo, falei errado. O Zim não paga e me faz tirar, c***. O Zim é o impostor, certeza, eu vi a faca na mão dele. Gente, vai ser 15 segundos, eu juro, 15 segundos. Se você tá gostando do vídeo, deixa o like, que eu sei que você não deixou ainda. Se esse aqui é o primeiro vídeo que você tá assistindo o canal, se inscreva. Se você quiser apoiar o canal, você pode se tornar membro. Pra ajudar ele a crescer e a melhorar a qualidade, você ganha muitos, muitos benefícios. Viu? Não foi nem 15 segundos. Bora continuar. Não me diga, não me diga, não me diga, não me diga que você tá atrás. Nossa Senhora! Ajuda, 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 ajuda. Eu comprei veterano, tô bom, eu comprei veterano, porra, item foda. Eu tô tomando fateio. É só vender, meu. Ah, como é que vende, falei? Vai na OLX, ou no Mercado Livre, anuncia lá. Não me deixa morrer, não me deixa morrer, não me deixa morrer, não me deixa morrer. Mano, eu, por que você não mirei na quente? Ô, louco, meu. Tomei bala. Busca, busca, time, busca. Roubei, roubei. Eu tô jogando muito bem, Giandro, velho. Obrigado, amigo. Você é um amigo. É nozes. Eu morri, eu morri, eu morri. Obrigado. Mano, por que que tava todo o time inimigo lá no Castelo e não tinha ninguém lá pra me ajudar? Ô, Link, fala, obrigado. Obrigado. Obrigado, Pêo. Ó, se liga melhor, LUT, ó, lá em cima, lá, lá em cima, da base deles. Ah, não funcionou não, hein, meu amigo. É, não funcionou não. Errado um pouco, hein. Matei. Nossa, o bot da linha, velho. Ô, vai se f***er esse bot, o cara sai da base já miúta, velho. Ô, queria agradecer ao Pêo também, mano, que ele divulgou, mano. Ele tava com um, dois, três inscritos já, mano. Eu ganhei um total de 40 inscritos. Muito obrigado. Se vocês, 40 inscritos que se inscreveram no meu canal, eu agradeço muito. Vocês deram bastante vídeo pra um vídeo de... Eu não sei falar. Sim. Isso aí. Sim. Concordo plenamente. Ai, eu errei. É, eu vi, Pêo, eu vi. Eu vi. É que eu ia agradecer os inscritos que foram... O Pêo tomou 360 no escopo que eu ensinei aquele dia lá, velho. É que eu ia agradecer os inscritos que foram nos canais de vocês, velho. Mas valeu, gente, quem foi lá que conheceu o canal deles. Terminus, terminus, terminus aqui. Terminus é do abismo? Sim. Tem certeza? Ele parece uma marionete do magistrado pra mim, mano. Ele foi ressuscitado por quem? Fala pra nós. Pelo magistrado. Pelas séries? Mas como, né? Usando poderes do abismo? Não, mano, acho que... Cala a boca, velho. Eu sou teorista. Silêncio. Eu decido. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Não, não, não. Eu decido. Quem faz teoria aqui é quem? Renix, mas não tá aqui. Vou pegar aquele pipizão famoso. Vou pegar aquele pipizão famoso lá que todo mundo conhece. Não vou nem usar reforço porque eu já sei que a gente perdeu, velho. Aquele pipizão? Não! Ah, velho, não deu tempo de trocar, cara. Não, eu tenho como quitar? Out F4 aí, velho. Ah, velho, por que, Deus? Eu queria trocar no último segundo e peguei pipi, velho. É mesmo. Aê, vamos ganhar, mano. Top suporte. Olha meu emote. Olha meu emote. Esqueci que eu tinha esse emote. É legal. Ei, Scott, dá um abraço aqui, Scott. Eu tenho um walk. Dá um abraço, dá um walk aqui, ó. Eu tenho um walk aqui, ó. Eu tenho um walk aqui, ó. Eu tenho um walk aqui, ó. Eu tô de pipi de novo! Mano, eu nunca mais vou encostar nessa p***. Rapaziada, 50 mil likes, galera. 50 mil likes. Vídeo de uma hora, hein? Se eu não dormir, eu compareço a cada minuto. Vem cá, seu merda. Desce aqui, vem. Desce aqui. Mano, eu tô indignado. Eu tô indignado com duas coisas, velho. Com o quê? Com o Brasil. Eu morro pra um sogro, mano. Vem cá! Matei, matei, matei. Matei, matei, matei. Dominão, dominão. Dominão. Domina, não. Que isso? Não. Caralho, amor. Deu um gustão em mim. Domina, não, 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 não. Eu morri. Peraí, Piu. Ah, Kuki! Kuki, sou seu fã, Kuki. Sou seu fã, Kuki. Manda salve pra mim, por favor. Ô, Piu, você comprou uma webk, né, mano? Você tem uma webk, né? Uhum. Quando é que você vai mostrar o rosto, então? Quando chegar a 100k. Quando chegar a 100 milhões de inscritos. Pô, ninguém foi pegar ponta, sério, isso? Uh! Ponto, 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 ponto! Sai, sai de mim! Ponto! Não! Nossa! Ah, mano. Tô trolado. Trolou, Piu, ó. Trolou. Ajuda, ajuda. Genos, Genos morrendo. Boa, boa, boa. Não, ele corre mais rápido que eu. Ó, Mojibach, Mojibach. Ah, ele corre mais rápido que eu, mano. Sacanagem. Mano, eu perdi 80% da minha vida em um hit, velho. Não sei de quem. É muito, velho. É muito. Eu acho que eu cheguei e não cheguei, não. Mas vejo que vem. Ah, vejo que vem do bagulho da Mojibach. Vejo que tá, velho. Não, não tem nada a ver, né? Esse bagulho da Mojibach é louco. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aí de fundo tá passando umas fanarts que alguns inscritos já fizeram pra mim. Tenho guardado todas e fazia tempo que eu não mostrava em vídeo. Aí tô mostrando agora. São pessoas que dedicaram um pouquinho do tempo pra fazer algo pra mim. E eu agradeço. E também faço o agradecimento aqui no final do vídeo aos membros e inscritos lendários do canal. A Ciarra, o Luxis, o Gu e o Miúdo10. E ao João Pedro. Valeu, valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.